Se outrora poderia haver dúvidas na hora de contabilizar os votos, agora o processo oferece mais segurança e confiabilidade. Isso devido às urnas biométricas que serão utilizadas já na próxima eleição de 2014. Essencialmente, dois fatores serão grandemente aperfeiçoados. Primeiro, a celeridade e segundo, segurança. Principalmente também a segurança que esse sistema proporciona. Porque ele não permite falhas, ele não falha. A identificação impede qualquer tipo de fraude. Como cada ser humano possui impressões digitais únicas, a medida impede que uma pessoa tente se passar por outra na hora da votação. As impressões são recolhidas por meio de sensores e são retiradas de todos os dedos. O eleitor ainda faz uma assinatura digital e tira uma foto 3x4 na hora do cadastro. O eleitor tem que comparecer no cartório eleitoral no período de 15 de maio até 29 de novembro, trazendo documentação para fazer o recadastramento do biométrico. A documentação que o eleitor tem que trazer ao cartório, de preferência um documento de identidade com foto, pode ser também setidão de nascimento ou casamento, caso o eleitor não tenha um documento oficial com foto. Comprovante de residência, CPF e o título se tiver. E no caso de alistamento para homens maiores de 18 anos, também o certificado reservista. No primeiro dia, logo pela manhã, muitos dos mais de 158 mil eleitores de Divinópolis foram ao cartório eleitoral. Para agilizar o atendimento, a equipe foi ampliada. 40 pessoas a mais trabalharão no recadastramento. São esperadas ao dia 1.200 pessoas, entre os já eleitores e os que farão o título pela primeira vez. Quem não compareceu ao cartório para o recadastramento, não poderá votar nas próximas eleições, além de ter os direitos políticos suspensos. Se a pessoa não vier, ela vai perder o título eleitoral. Ou seja, isso é muito importante. Imagina a pessoa ficar sem os direitos políticos, não poder votar ou não poder se candidatar. E fora as consequências secundárias. Vai ter problema na hora de arrumar emprego, vai ter problema para tirar passaporte, enfim, traz uma série de complicações. A cidade é a maior entre os municípios mineiros a disponibilizar a votação biométrica. O prefeito Vladimir Azevedo esteve presente para se recadastrar. E aproveitou para convidar a população a ir ao cartório até o dia 29 de novembro e contribuir com a cidadania. Chamar também a todos os cidadãos que cumpram esta renovação no seu passaporte da cidadania, que é o título eleitoral, fazendo esse recadastramento para que nas eleições do ano que vem nós possamos dar mais um show de cidadania.